Olha, acabou a festa. Uma dupla se deu mal e foi em cana. Adivinha o que estava com eles? Bom, quem vai me contar é o Udinei que me traz as informações, Udinei. Qual é o bagulho? Vamos lá, Paulo Gomes. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir para a nossa produção dar um auxílio aqui. Vamos colocar aquela musiquinha bacana, legal, para a gente dar os parabéns para o cidadão. Deixa eu sair o selo de casa hoje, o camarada Douglas Batista, completando hoje 23 anos. Parabéns, parabéns, Douglas. Sai o cedinho de casa e aí no final da tarde vem parar aqui, na delegacia de furtos e roubos de carga. Sabe por quê? Porque ele, juntamente com os coleguinhas, junto com os amiguinhos, resolveram dar uma fita, dar um atraque, roubar um caminhão ali no contorno. E essa história é bastante complicada, viu, Paulo Gomes? Porque, na verdade, o Douglas, juntamente aqui com o camarada dele, o Pedro Henrique, também jovenzão, 19 anos, meninão novo, podia estar trabalhando, fazendo uma coisa útil para a sociedade, mas não, mas estavam cometendo furto. Esse carro aqui é deles, ó. Placa de Santa Catarina, palho branco, esse aí foi utilizado, esse e mais um outro. Porque é o seguinte, eles estavam no contorno, esse carro, junto com o outro, fecharam um caminhão carregado com óleo que estava com o destino marcado Paranaguá. Ia ser levada essa carga de óleo, de soja, para uma rede atacadista. No meio do caminho foram interceptados, então, pelo Douglas, pelo Henrique e mais uns camaradas. Além de roubar o caminhão, fizeram o motorista e o ajudante reféns, colocaram os dois aqui dentro e pernas para que te quero, saíram no pinote. Só que no meio do caminho, outros caminhoneiros perceberam o que estava acontecendo e avistaram uma viatura dos agentes penitenciários de Santa Catarina, o NOTE, que é o Núcleo de Operações Táticas. Essa viatura saiu de Chapecó, vindo para Piracuara, trazendo três presos, três detentos. E mesmo com os detentos dentro da viatura, com as informações repassadas por outros caminhoneiros, que era o seguinte, carro branco, modelo palho e as três... Vem cá, vem cá, vem cá, Altonel. Mostrando, então, aqui, ó, as três primeiras letras. MJF. Somente com essas informações, esses agentes penitenciários, mesmo bastante cautelosos, obviamente, porque eles estavam com três detentos ali, já sendo conduzidos, encontraram esse carro. Fizeram, então, a abordagem. Dentro do carro, o Douglas, junto com o comparsa, armado com uma pistola, Paulo Gomes, falou o seguinte para a vítima, para o motorista e para o camarada dele, para o ajudante dele. Se falar alguma coisa, nós vamos matar vocês. Nesse meio tempo, os dois, com medo de serem mortos dentro do veículo, ficaram quietinhos, não falaram nada. A abordagem foi se desenrolando, foi desenrolando. As vítimas se sentiram seguras, com a presença, então, dos agentes penitenciários. Abriram o bico, falaram o que estava acontecendo. Aí não teve jeito. Douglas e Henrique vieram, então, conduzidos com o auxílio da Polícia Militar, aqui de Curitiba, para a Delegacia de Furtos e Roubos de Carga, onde, então, os dois cantaram parabéns aí, junto com o delegado responsável, e foram depois conduzidos para a prisão, Paulo Gomes. Rodrigo Gomes, Rodrigo Gomes.